A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho que fazer isso para sempre? Eu tenho que pensar sobre isso para o professor. Eu não tenho medo. Desculpe. Desculpe. Você está aprendendo a arte? Sim. Eu tenho que fazer isso para o artigo. Eu tenho que mostrar para o artigo. Eu tenho que me mostrar para você. Eu não posso mostrar para você. Sim, eu entendi. É o lugar onde está. É o lugar onde está. A CIDADE NO BRASIL O que é? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado, eu tenho sido a oportunidade. Eu vou te ensinar a fazer isso. hum?! C... isso é?! A fita, uma coisa de centralidade, hoje é uma coisa importante. Na Na URG, eu vou dar as linhas de力, e vou te ensinar o seu trabalho para a gente. Agora, vamos aprender com o melhor e o seu trabalho para a gente. Se você lembra, se você lembra? Vou te dar a primeira vez. Eu vou deixar o cara que você faz. Você pode fazer isso? Entendi. Eu preciso ensinar o corpo da sua cabeça. Eu vou te dar uma olhada. Atirei a frente antes, você vai estar em força e braço. Eu vou te dar a primeira vez. Vamos, vamos. Vou fazer isso. Você já sabe o que você conhece. Sim. Não é o que você conhece. A cunha é um dos que se conhece. Não é o que você conhece. Eu não tenho que fazer o que você não faz. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer o que você quer. Vamos lá. Vamos lá. Sim. Obrigado.